Bom, nós estamos com o Bart, o Bunkerrier, que era um pouquinho agressivo, com a dona principalmente, chegou a morder pé dela, quase aconteceu um acidente grave, graças a Deus que não. Nós entramos aqui para socializar ele um pouquinho com os filhotinhos. Então, para você ter uma ideia, ele às vezes tem medo, tá? Então nós vamos pôr ele, vem junto, ó, deita, deita, ó, chama os filhotinhos e ele tem que ficar quietinho, ó, isso, e eu controlo os filhotes, ó, e aí, deita, isso, aí, ó, eu controlo todos os filhotes e ele aceita e tem que ficar de boa, se ele tentar qualquer tipo de agressividade, ele toma uma correção. aqui, ó, aqui, ó, aí, ó, isso, e todos os filhotinhos, ó, do lado, e ele tem que ficar calmo, submisso, porque quem está no controle aqui sou eu, e eu mostro isso para ele, e ele aceita todos, qualquer reação agressiva, eu reajo agressivo. Ficou de boa, ganhei o carinho, fiquei em volta com os filhotes, de boa, bem tranquilo, calmo, ó, rabinho abanando, e os filhotes juntos. É assim que é feita uma socialização, só que a gente tem que ter um bom controle para quê? Dois motivos, não traumatizar ele, ele não pode tomar mordida, eu controlo, e muito menos os filhotes tomarem mordida. Então a gente tem que saber o que está fazendo e ter um controle muito grande de todos os animais, ó, eles brincam, interagem, e ele fica, ó, psss, ei, isso. É isso aí, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao mundo que a Tadeiros quer.